Olá, pessoal! Tudo bem? Se você chegou até aqui, é porque você se mostrou interessado em prosseguir a sua carreira ou levar o seu negócio para os Estados Unidos. Dentro da nossa série, a gente vai falar de forma específica, dando dicas e o caminho que você deve seguir para atingir o seu sonho de prosseguir a sua carreira nos Estados Unidos dentro da sua área de atuação. Para começar a série, eu preciso conversar com vocês acerca do pleito imigratório conhecido como EB2NW. O EB2NW, ele te torna elegível a residência permanente nos Estados Unidos, o famoso Green Card. De que forma? Você precisa primeiro ser um EB2, que é quando você tem Advanced Degree, grau avançado de estudos na sua área de atuação, ou seja, bacharel e pelo menos 5 anos de experiência, ou nível acadêmico de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Alternativamente, também é aceita a capacidade excepcional na sua área de atuação, quando você consegue comprovar o seu histórico destacado na sua profissão. Para isso, você precisa adimplir 3 de 10 requisitos que a imigração nos impõe. Esses requisitos estão disponíveis no site da imigração, você pode acessar pelo link que a gente vai botar aí na tela. Para se comprovar o EB2NW, como o nome próprio já diz, após se comprovar o EB2, a gente precisa comprovar e seguir a jurisprudência do N.I.W., que significa National Interest Waiver, ou seja, uma dispensa por interesse nacional. Regularmente, os EB2 precisam testar o mercado de trabalho doméstico norte-americano para se comprovar que a vinda desse profissional estrangeiro não vai influenciar de forma negativa o mercado doméstico de trabalho. Com a aprovação do National Interest Waiver, o aplicante fica dispensado desse teste do mercado norte-americano, que é conhecido como certificação laboral, Labor Certification. A jurisprudência recente do N.I.W., conhecida como Matter of Denizer, que é atrelada ao caso de Denizer, que foi até a Suprema Corte para que fosse decidido, gerou três requisitos para que o National Interest Waiver seja aprovado, conhecidos como Prongs de Denizer. O primeiro requisito é a atividade proposta dentro dos Estados Unidos pelo aplicante deve ter mérito substancial e importância nacional. O segundo requisito é o profissional que está se propondo a trabalhar nos Estados Unidos deve comprovar que ele está bem posicionado para prosseguir no campo de atividade proposto em solo americano. Ou seja, através das suas certificações, diplomas acadêmicos e histórico profissional, ele precisa demonstrar para o oficial de imigração que ele vai ser capaz de aplicar a sua força de trabalho de forma imediata e de forma efetiva dentro da sociedade americana. O terceiro e último requisito, Prong de Denizer, é o seguinte. O aplicante precisa demonstrar que, em balanço, será benéfico para a imigração dispensá-lo da certificação laboral. Ou seja, ele precisa comprovar que não é necessário fazer a certificação laboral, no caso dele, por N motivos. Dentre eles, que é mais interessante para a sociedade americana que esse profissional atue de forma independente e não linkado a uma única instituição ou empresa, como é exigido no processo de certificação laboral. Ou ainda mesmo, a necessidade urgente do início das suas atividades em solo americano, como, por exemplo, no caso dos médicos e enfermeiros que se predispõem a trabalhar, por exemplo, no combate à pandemia de coronavírus. Portanto, se você se identificou com os requisitos e benefícios expostos aqui em relação ao pleito imigratório EB2NW, continue acompanhando a nossa série. Nós vamos lançar uma série de vídeos expondo de forma específica e individualizada em relação a cada área de atuação, qual é o melhor caminho e quais são as dicas para que você tire o seu sonho do papel. Então, te vejo nos próximos vídeos e até lá!